O que muitos sabem não é menos importante para quem o descobre, pela primeira vez, escreveu Agostina Peça-Luís no Concerto dos Flamengos, romance publicado em 1994. Lembro-me da alegria que foi para mim, aos 14 anos, descobrir o teorema de Pitágoras. Foi descoberto há muitos séculos. O que vou contar aqui hoje é porque é que o 1, o número 1, me faz confusão. Esta questão está certamente muito estudada. Tenho pena que o programa Isto é Matemática tenha acabado. Talvez o professor Rogério Martins falasse sobre este assunto. Hoje é o dia dos namorados, o dia 14 de Fevereiro. De hoje a oito dias é dia 21 de Fevereiro. Hoje é terça-feira. A próxima terça-feira é o dia 21 de Fevereiro. 14 mais 7 igual a 21. Eu digo de hoje a oito dias, mas somo sete ao dia de hoje, não somo oito, para saber que dia é. É este mais um que me faz confusão. Se tomar um comprimido todos os dias de 14 de Fevereiro a 21 de Fevereiro, tomo oito comprimidos. Não tomo sete. Se puser-me o indicador direito em cada casinha do calendário, conto oito casinhas, não conto sete. Isto também vale para as páginas dos livros. A citação de Agostina está na página 144 na minha edição, na edição que li. Se contar oito páginas, pondo o meu dedo em cima de cada uma, chego à página 151. 151 igual a 144 mais 7. Somo sete, não somo oito. A explicação é talvez muito simples, mas assim de repente faz-me confusão. Dei exemplos com sete e com sete mais um igual a oito. Mas é assim sempre. Explico-me melhor. Se contar quatro páginas a partir da página 30, pondo o dedo em cima de cada página, chego à página 33, não chego à página 34. É só mais um exemplo. Dia de São Valentim de 2017. Le 1 Ce que beaucoup savent n'est pas moins important pour celui qui le découvre pour la première fois, a écrit Agostina Bessa-Louis dans Au concert de los Flamengos, roman publié en 1994. Je me souviens de la joie que ce fut pour moi de découvrir à l'âge de 14 ans le théorème de Pythagore. Il a été découvert il y a de nombreux siècles. Ce que je vais raconter ici aujourd'hui, c'est que le 1, le nombre 1, me laisse perplexe. Cette question est certainement rebattue. Dommage que le programme Isto e Mathematica est terminé. Le professeur Rougéry Maltinch aurait probablement abordé la question. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux, le 14 février. Dans 8 jours, c'est le 21 février. Aujourd'hui, c'est mardi. Le prochain mardi, c'est le 21 février. 14 plus 7 égale à 21. Je dis dans 8 jours, mais j'additionne 7 au jour d'aujourd'hui. Je n'additionne pas 8 pour savoir quel jour c'est. C'est ce plus 1 qui me laisse perplexe. Si je prends un comprimé tous les jours, du 14 février au 21 février, je prends 8 comprimés, pas 7. Si je place mon index droit sur chaque case du calendrier, je compte 8 cases, pas 7. Ceci vaut aussi pour la page des livres. La citation d'Agostine se trouve en page 144 de mon édition, dans l'édition que j'ai lue. Si je compte plus 8 pages, en mettant mon doigt sur chacune d'elles, j'arrive à la page 151. 151 égale à 144 plus 7. Je compte 7, non 8. L'explication est peut-être plus simple, mais soudain, elle me laisse perplexe. J'ai donné des exemples avec 7 et 7 plus 1 égale 8, mais c'est toujours ainsi. Je m'explique. Si je compte 4 pages à partir de 30 en mettant le doigt sur chaque page, j'arrive à la page 33. Non, à la page 34. C'est juste un exemple de plus. Jour de la Saint-Valentin, 2017 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amém. Amém.